Salve, amigos, eu sou o Nick Ellis e estou de volta com a música 141 de 366, Eu e o Ferru. É Ferru? Não é, nem? E a música de hoje é Up Where We Belong, do Joe Cocker, que é aniversariante do dia, estaria fazendo aniversário hoje, se estivesse vivo, e da Jennifer Warren. Vamos lá. E a música de hoje. E a música de hoje. E a música de hoje. 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL